Bem vindos ao Albergue! Eu sou o Ed, esse é o Albergue Nerd e hoje vamos falar de Brooklyn Nine-Nine Primeiro quero lembrar, se ainda não estão inscritos no canal, para se inscreverem Ativem o sino das notificações para não perder nenhuma atualização e claro, curtir e compartilhar esse vídeo Brooklyn Nine-Nine estreou dia 17 de setembro de 2013, já tem 7 temporadas, sendo que 6 delas estão disponíveis na Netflix Como eu terminei ontem tudo que tinha disponível da série nessa plataforma, me senti compelido a falar dela essa semana Porque mais pessoas precisam conhecer essa maravilha Brooklyn Nine-Nine conta a história da 99ª delegacia do Departamento de Polícia de Nova York e seus peculiares policiais Começamos a acompanhar essa delegacia quando ela está prestes a receber um novo capitão, Raymond Holt Um homem sério, responsável, que precisará lidar com um detetive que é competente, mas também muito relaxado e infantil Esse detetive é Jake Peralta, vivido por Andy Samberg Na primeira impressão, pensei que seria um personagem ruim, ainda mais com as piadas que ele tinha no começo Mas eu não poderia estar mais errado, não só essa impressão saiu rapidamente, como o personagem foi melhorando muito ao longo dos episódios e das temporadas Acredito que essa sensação inicial que alguns possam ter tido é justamente pelo atrito causado pela chegada do Holt na delegacia, que antes era administrada por um capitão relaxado Assim fica mais evidente a influência positiva que Holt tem em Peralta e nos demais policiais Mas mesmo sem ele, todos vão se revelando personagens cada vez mais interessantes conforme a história vai se desenrolando Hoje, por mais que eu adore o Jake Peralta, se alguém me perguntasse qual o meu personagem favorito de Brooklyn Nine-Nine Eu teria muita dificuldade em responder porque gosto de todos por motivos diferentes Esse é um dos pilares que tornam essa série imperdível, personagens carismáticos e cativantes Também o roteiro, que consegue colocar a temática policial em diversas situações de humor Sem esquecer a parte investigativa, além de uma crítica social acertada E algo que eu ouvia falar da série e pude confirmar assistindo é que ela tem muita representatividade Talvez seja a que mais possui e a que melhor utiliza isso em seus episódios E um personagem bom para se falar sobre esse assunto é justamente o capitão Raymond Holt Vivido pelo excelente André Brower Um homem negro e gay Em muita série ou filme, ele seria resumido nisso Seria o negro da história ou o gay da história Mas a abordagem em Brooklyn Nine-Nine é outra Ele é negro, é gay, mas não se resume nisso Ser negro e gay são duas características do personagem em meio a tantas outras Que são muito bem abordadas ao longo dos episódios E por ser uma série de comédia, seria fácil e raso fazer piadas sobre a sexualidade do personagem Mas ela brinca com outras características dele Sua extrema seriedade, a dificuldade dos outros personagens em ler suas emoções e expressões E o intelecto dele E uma piada recorrente é quando o Holt precisa se disfarçar em alguma missão E escolhe o disfarce de homem hétero É simplesmente hilário O Holt talvez seja o melhor e o maior exemplo Mas como eu falei, tem muita representatividade Dois homens negros Dois personagens LGBT+, três mulheres sendo duas delas com ascendência latina E mesmo tendo como protagonista o já citado Jake Peralta Que é homem, cis, hétero e branco Ele surpreende e se revela um personagem muito desconstruído A ponto de, ainda na primeira temporada, se envolver numa briga com alguém que ele considerava um ídolo Para defender seu capitão de um ataque homofóbico Além de arriscar a própria carreira para prender o filho de alguém importante em outro momento Fora sua relação com as mulheres, mostrada de maneira saudável em toda a série Já que ele cultiva amizades com elas e age verdadeiramente como um amigo Sem insinuações sexuais o tempo inteiro E mesmo quando ele começa um relacionamento amoroso, não age de maneira tóxica na relação Um bom exemplo disso é quando surge um ex-ficante da sua namorada Em outra série, isso seria um problemão Seria pesado a tema de um episódio ou de vários corrompimentos Mas aqui foi bem tranquilo E fora isso, o Peralta não tem problema nenhum em achar outros homens bonitos Deixando isso claro em muitas ocasiões E já que eu falei delas, as mulheres em Brooklyn Nine-Nine são ótimas personagens Bem construídas, com destaque na trama e não são sexualizadas pelos personagens masculinos Lembra de Big Ben Turing, como Leonard se aproxima da Penny já com uma segunda intenção E o Howard nas primeiras temporadas olhava para ela como se fosse um chacal olhando para a presa Ou Joy em Friends, que estava sempre preparado para mandar o seu How you doing para as amigas E Barney em How I Met Your Mother sempre com aquelas insinuações sexuais Até mesmo com Lily Aqui, os homens não fazem isso com elas E além disso, as mulheres estão plenamente integradas nas tramas e investigações da 99 Em Big Ben Turing, mesmo quando aumentou a quantidade de mulheres no elenco Elas não gostavam muito das coisas do mundo nerd Tudo parecia estranho para elas Como se aquilo fosse coisa de menino Na 99, Rosa Dias, vivida pela Stephanie Beatriz É a detetive mais durona de todas Em Santiago, de Melissa Fumeiro É uma das mais inteligentes detetives Talvez a mais E Gina Linetti, vivida pela ótima Chelsea Peretti Só não é detetive porque tem coisa melhor para fazer Ou seja, aqui não tem coisa de menino, coisa de menina Todos estão integrados no mesmo espaço com o mesmo grau de importância E como acontece com o Holt Com as mulheres, eles fogem das piadas fáceis Brincando com características específicas de cada personalidade Com a Rosa, por exemplo, é o jeito bad girl dela Onde parece que ela vai enfiar a porrada Ou até mesmo matar alguém a qualquer instante E surpreende quando demonstra sentimentos mais frágeis Mas logo ela diz que não se deve mais tocar naquele assunto Já a Amy brinca com o jeito nerd dela Sempre gostando de coisas inusitadas Como organização, documentários, quebra-cabeças E ela sempre se mete em alguma encrenca para agradar o capitão A quem ela considera um grande mentor E Gina tem um humor mais ácido Sempre provocativa Alfinetando os colegas e demonstrando que não se importa E surpreendendo muitas vezes Provando que se importa muito E completando o time principal Temos Terry Jefford O carismático e querido Terry Crews E Charles Boyle Vivido por Joey Loutrubil O primeiro é um sargento que A primeira vista parece que é aquele cara Durão, forte, que vai esmagar alguém no soco Enquanto o segundo é um detetive baixinho Que às vezes até subestimam ele O que os dois tem em comum É que são personagens que não se preocupam Em esconder o que estão sentindo Sendo muito sensíveis E preocupados com seus amigos e suas famílias O Terry, todo durão aparentemente Ele tinha um plot bem interessante no começo Tinha medo de voltar ao trabalho de campo Porque não queria morrer e deixar suas filhas desamparadas E esse medo dele, ocasionalmente, é retomado na série Deixando o personagem bem interessante Já o Charles é o devotado amigo do Jake Peralta E ele não quer que ninguém tome o posto de melhor amigo dele Ficando com muito ciúme quando um possível candidato surge na parada Como eu disse, o Charles é um pouco subestimado Mas ele surpreende em muitos momentos Demonstrando inteligência e sagacidade E claro, não poderia deixar de citar A dupla Hitchcock e Scully Vividos respectivamente por Dick Blocker e Joey McKinnon Miller Dois velhos detetives Bem preguiçosos e atrapalhados Os dois são mais coadjuvantes Mas rendem excelentes piadas periféricas nos episódios Com suas características um tanto bizarras E mesmo eles têm pontos positivos A amizade que os dois têm é única Eles são muito unidos Com direito a demonstração de carinho E um dizendo que ama o outro E eles tiveram direito a um excelente episódio Focado na história da juventude deles E como essa jornada os levou Para como eles são agora Além dos excelentes personagens E das boas relações que tem entre si O roteiro da série também é muito bom Tem episódios muito divertidos Eu gargalhei em vários deles Mas além disso eles são bem inteligentes Os detetives realmente investigam Vão atrás de criminosos Solucionam pistas E alguns episódios têm reviravoltas surpreendentes E há aqueles episódios que já se tornaram Clássicos e grandes marcas da série Como os excelentes episódios de Halloween Todo Halloween há o assalto Os personagens escolhem um objeto qualquer E esse objeto tem que ser roubado Até o prazo final do desafio E aí surgem os planos mirabolantes Passadas de perna Traições inúmeras Até que alguém consiga Pôr a mão naquele prêmio São episódios realmente sensacionais Fico grudado na cadeira Sem saber o que vem a seguir E já tive ótimas surpresas com eles Outro clássico é o retorno do carismático Doug Judd Interpretado por Greg Robinson O maior inimigo de Jake Peralta O seria o seu melhor amigo? Esse personagem é bem divertido Foi o responsável por uma das maiores crises de riso Que eu tive assistindo a série Para completar A série consegue ter excelentes críticas sociais A maioria delas Pinceladas ao longo dos episódios Como o Holt Lembrando de sua jornada na polícia Como foi difícil crescer na corporação Sendo negro e gay Tendo que lidar com todo o racismo e a homofobia E ainda falando de preconceito Há um outro momento ótimo Quando uma personagem decide sair do armário E precisa lidar com o medo De contar a sua verdade Para a família Essas críticas espalhadas ao longo dos episódios Por si só já seriam excelentes Mas a série foi além Trazendo um ótimo episódio Focado no Terry Tratando sobre racismo E um focado na Amy Com o tema de assédio sexual Na oitava temporada Que ainda vai estrear Eles já prometeram Que vão tratar Dessa questão da violência policial E dos protestos Do Vidas Negras Importam Então estou bem curioso Para ver como a série Que trata tão bem E com carinho desses temas Vai abordar o tema Que tomou as notícias de 2020 Fica então essa recomendação De Brooklyn Nine-Nine Uma série excepcional Com personagens excelentes E um roteiro muito inteligente Além de no tema representatividade A série está nadando de braçada Mandando muito bem nesse quesito E sem fazer alarde Normalizando o que já deveria Ter sido normalizado Há muito tempo Respeito Aceitação E masculinidade saudável E o melhor Das sete temporadas Seis delas estão disponíveis Na Netflix Ou seja Muito fácil de assistir Curtam o vídeo Compartilhem Se inscrevam no canal Se ainda não são inscritos Não se inscrevam Nas redes sociais Albeg72 Instagram Twitter e Facebook Sigam e curtam a gente lá Nos vemos no próximo vídeo E que a força esteja com vocês